E agora nós vamos conhecer o Davi, é um menino de 4 anos que tem o sonho de ser um dia bombeiro. E hoje ele pôde conhecer de perto o corpo de bombeiros aqui na cidade de Teresina. E foi um dos momentos mais emocionantes que nós já registramos nesses últimos dias, inclusive para a família do Davi. Acompanhe na reportagem de Nájila Fernandes. O sorriso e o brilho nos olhos do Davi mostram a felicidade em estar pertinho dos seus heróis. O pequeno tem admiração pelo corpo de bombeiros e hoje fez uma visita ao quartel junto com os pais. Marina, a mãe, não segurou a emoção. Desde bebê ele sempre gostou de bombeiros, sempre assistia os desenhos, sempre pedia brinquedo de carro de bombeiro. E aí eu disse, não, eu vou dar um jeito de levar ele para conhecer, né? Para mim, como mãe, é uma satisfação tremenda. É uma realização também, porque a realização dele é a minha realização. O Davi tem má formação óssea, denominada de agenesia, nos membros superiores e inferiores. Mas é muito independente e muito feliz, como mostra esse vídeo, onde ele segura e acalenta a irmãzinha de dois meses. No quartel do corpo de bombeiros, o Davi conheceu as dependências, os veículos e inclusive os caminhões que tanto admira. Pôde até usar a mangueira e como acha que fez para apagar o fogo. O Davi hoje tem quatro anos, mas desde os dois anos de idade que ele tem essa admiração e manifesta esse desejo de se aproximar dos bombeiros. Hoje ele pôde conhecer muito do trabalho desses profissionais e agora tá ali ó, todo feliz. Não é difícil imaginar quais os brinquedos preferidos de uma criança como o Davi, né? A primeira opção é dos bombeiros, da questão da segurança pública. Ele é admirador demais, desde bebezinho. Tanto que ele veio até com a camisa vermelha aqui, que ele disse que iria fardado do bombeiro. Primeiramente agradecer a Deus. Em segundo lugar, o povo bombeiro em nome da major Nájera. Nos tá proporcionando esse momento aqui ímpar, né? A família procura alimentar o sonho do Davi e tenta proporcionar o máximo de independência pra ele. E esse dia certamente vai ficar na memória do pequeno. Gostei. Gostou muito? Uhum. Por que que é legal ser um bombeiro? Diz pra tia. Que é pra apagar o fogo. Você percebe que o Davi tem uma vida em abundância, ele tem muita vontade de superar as barreiras, ele não percebe os limites dele. Pra ele, ele não tem limites. Então, o bombeiro se alegra em poder incentivar esse sonho do Davi, em poder alimentar na mente do Davi que ele pode superar todas as limitações dele, todas as barreiras. Se ele quer ser bombeiro, quem somos nós pra dizer que ele não pode ser? Obrigada, tia Nájera.